Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, hoje a gente traz um assunto que precisa ser discutido, um assunto muito importante, que tem nas mãos dele o rumo do Brasil, celebridades fedidas. Há tempos venho falando aqui neste canal da importância de discutirmos esse tópico e hoje abro espaço para que essa discussão aconteça. Falaremos de casos que já suspeitávamos, casos que você não suspeitava e experiências de pessoas que estiveram na presença de quem vai ser chamado na chincha aqui. E aí que fica a discussão. Essas pessoas tomam banho, têm bons hábitos de higiene, lavam a subaqueira. Será que estão produzindo polenguito para consumo próprio ou consumo alheio? É o que você vai descobrir aqui neste canal comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupéu. Aqui sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também aos que muito pedem no cu. E olha que o meu cu é limpinho, viu? Não tem muita coisa, mas eu tenho certeza que você vai seguir. Por quê? Seguindo todas essas redes sociais, você se torna um cristal. Porque elas fazem parte de um ecossistema de conteúdo. E você mantém esse ecossistema funcionando com seu brilho. Gente, eu juro que eu tentei me conter. Geralmente, para esse tipo de vídeo, é ideal que eu faça o quê? Umas 20 pessoas? Fiz 40. Pois bem, gente. Eu preciso também explicar que temos categorias aqui nesse vídeo para poder avaliar celebridades fedidas. A gente já vê que vai amarelando de baixo para cima até ficar vermelha a coisa. Começando lá embaixo, a gente tem o álcool em gel neizado, que é o seguinte. É aquela celebridade que ou é apenas boato que ela fede, ou ela fez o caminho de Deus e toma banho. No passado tomava? Não. Mas agora, ainda mais que esse tempo de pandemia, máscara, álcool em gel, ela virou álcool angélica. A evangelizada no álcool em gel. Logo em cima dessa categoria, a gente tem uma categoria leve. Eu acho leve. Como o vídeo é meu, eu escolho o que é leve, que é a pessoa bafuda. Bafude, porque tem que te chamar com carinho, né? Você chega e fala, ai, aceito uma balinha, uma meta. Não, é que eu comprei, gosto de compartilhar, sou uma pessoa que pensa no próximo e etc. Aí, já começa a amarelar na subaqueira de verão. É aquela pessoa que geralmente mora em lugares mais frios. E aí, quando tá no clima mais frio, você até que não sente. Mas essa subaqueira só tira o momento pra hibernar durante o inverno. Quando chega o verão, é que ela ataca. Portanto, a subaqueira de verão é aquela pessoa que seis meses engana. Seis meses a gente vê que ela realmente não toma banho. A gente sente aquela marola azeda no ar. Logo em seguida, tem uma homenagem que eu quero fazer a um professor que eu tive. Que era nove da manhã. Ele ia ensinar a gente as coisas. Chegava perto de você assim. Era um cheiro de bolonhesa. Sabe quando você come macarrão? Misturado com nicotina. É aquele povo que come cigarro? Dá até uma revirada aqui no meu estômago. Pois é. Aqui, a gente já tem um nível mais crítico. Que é a seseita. É aquela pessoa que, conscientemente, quer se tornar parte da seita do sesei. A seseita. É aquela pessoa que fala, não, que ela tenta pregar um motivo muito nobre pra não tomar banho. Ao invés de tomar vergonha na cara, não. Ela arranja uma desculpa. Aqui, a gente vai ver exemplos aqui. Cria da mãe Lucinda. A gente sabe que a mãe Lucinda tem um lixão. Essas pessoas que vêm da criação da mãe Lucinda não tem como corrigir mais. É aquela subaqueira perdida. É o suor que secou e pregou no corpo. E assim, nem com um pouquinho de bucha e água sanitária. De molho, né? Nem esfregar, não. Tem que deixar de molho. Na água quente. Não sai. Não sai. Não adianta. Impregnou na alma. É uma aura mais verde que a pessoa tem, entendeu? Eu queria começar com Kanye do Oeste. Você deve estar se perguntando assim, Breno, que perseguição é essa? Você sentiu um cheiro diferente vindo dos ventos do Oeste? Bom, gente. Eu fiz uma pesquisa muito rebuscada pra trazer esse assunto aqui pra gente discutir. E é o seguinte. Kanye do Oeste é ex-marido de Kika Dasha. O que que acontece? Kika Dasha tem soltado muitas indiretas. Tipo, ai que eu quero um homem com boa higiene. Ai que tem que ser alto. Que não pode ser careca. Que tem que cuidar dos dentes. Os dentes do Kanye são bem cuidados. Careca de um todo? Não. Ele só tinha o cabelo baixo. Alto. Realmente, aí a gente já não tem como defender. Agora, a higiene? Eu sempre achei o Kanye muito vaidoso. Porém, eu tenho percebido que nos últimos tempos, toda vez que o Kanye aparece, é uma situação preocupante. Será que ele tá querendo trocar de carreira e ser ator em The Last of Us? Porque a vibe apocalíptica, e não no bom sentido, que ele apresenta, essa foto aqui, a gente já vê que tem alguma coisa de errada. Eu acho que o Kanye era vaidoso, mas tomou o caminho do mal. Se desviou das boas práticas pra se conviver em sociedade há muito tempo, né? E uma delas é deixar de tomar banho. Portanto, eu acho que é uma subaqueira de verão. Ele deve passar perfume e disfarça a subaqueira dele. Eu quero muito saber o que você acha, porque eu não tinha o Kanye em mente. Mas depois de umas coisas que eu li e juntei com o que a Kika diz, preciso dizer que faz um pouco de sentido. A Bela Thorne, eu já vou colocar ela como cria da mãe Lucinda, porque ela tem cara de fedida. É uma coisa de um cabelo oleoso, uma maquiagem borrada, que a gente já vê ali que é uma maquiagem que passou por cima da que tava no dia anterior. Ela é daquelas que guarda a caquinha do nariz ou então come. Ela é daquelas que roem unha e gosta do gosto. Até a unha do pé dos outros, eu acho que ela curte. Ela é uma grande peguizona, eu acho, a Bela Thorne. Pra chegar até ser cria da mãe Lucinda, ela evita bano. Ai, não, é que eu cuido da minha pele. A gente não pode ficar tomando banho todos os dias, porque tira a defesa natural. Ô fia, cc pregado, suor pregado, não é defesa natural, não. Não confunde as coisas, não. Nós brasileiros, a gente sabe o que é cuidar de uma higiene. Coisa que o resto do mundo, para além da América Latina, né, que a América Latina o povo também gosta. De resto, é discutível, tá? O Amar, eu acho que eu fico entre bolonhesa de cigarro ou sessenta. Bolonhesa de cigarro ou sessenta. Eu acho que ele é bolonhesa de cigarro, mas vai além. Por quê? Pela cara dele, eu já sinto uma maré verde. A aura dele, eu já consigo ver verde. E ele também gosta de um pito, né? Fala, ó. Vai saber o que que ele fuma. Mas eu acho que ele guarda a subaqueira. Eu acho que ele tem uma produção de queijo. Eu acho que as roupas dele é tudo amarelado na subaca. Eu acho que o pet preferido dele é um gambá. E ele não é inocente. Porque assim, a Yolanda Hadid é uma mãe chata, tóxica. E eu acho que ele quis se rebelar de todas as maneiras possíveis. E usa a falta de banho como protesto pra dar uma mensagem bem clara pra mãe. Yolanda, eu não sou mais uma criança. Não pense que você pode me controlar. Eu controlo a minha subaqueira. E eu fico com dó da Dua Lipa que ela teve que passar momentos com ele. Mas que bom que ela terminou. E eu acho que ela tá muito mais feliz. Billy Bob Thornton. Eu só conheço ele por causa da Angelina Jolie. Mas como eu já falei dele em vídeos anteriores. Principalmente no vídeo de feios dominando o mundo. Vou deixar aqui pra você assistir. Eu acho que ele tem cara de bolonhesa de cigarro. É aquele homem que toma banho assim de três em três dias. Mas é aquele homem que fuma igual um gambá. E fede igual um gambá. E eu fico assim. E come umas comidas gordurosas que pregam na barba. Aí você chega aqui ó. A barba dele. Ai, tem todos esses cheiros. Ai, que nojo. É aquela pessoa que você chega na casa dela. E tá assim. Um cheiro. Um amaré de cigarro. As paredes até amareladas. Os dedos aqui ó. Tudo sabe. O cigarro ele vai acabando com a vida das pessoas. Gente, cristal. Você que fuma. Olha, eu vou ter que te dar um apoio pra você parar de fumar. Não é legal. A gente sabe que todo cristal que faz parte do ecossistema. Cheira bem. E se você não cheira bem. Bruma de cristal. Eu sou a pessoa mais indicada pra estar fazendo esse vídeo. Porque eu tenho uma coleção de cheiros. Não é só bruma. A gente tem também vela e difusor. Eu já deixo aqui em caso de emergência. Principalmente quando eu tô gravando um vídeo sobre fedidos. Cria da mãe Lucinda. Machine Cão Rato. Olha o nome dele. Machine Cão Rato. Um cão fedido. Rato. Uma espécie que simplesmente toma conta dos esgotos. Às vezes eles escapam do esgoto. Pra morar com a gente na civilização acima do nível do esgoto. Ele é um exemplo. O cabelo pingando óleo. O olho é aquele homem que deve acordar cheio de remela. O nariz. As melecas tudo dura. O dente. Deve ter aquela crosta assim ó. De angu. Que a pessoa... Tá ficando nojento, né? O chulé desse homem. Gente. O Machine Cão Rato é alto. Ele usa umas roupas coladas. Magrelo desse jeito. Você imagina. As roupas devem ter que queimar, né? O povo manda e fala assim. Não, não precisa devolver. Porque assim, stylish, eles fazem uma troca-troca ali de roupa. Aí eu acho que as do Machine Cão Rato vai direto pra fogueira. A cara dela em Vini, eu acho que é aquelas ricas. Meiti Lele, que fala assim. Do nada, você fala assim. Oi cara, oi. Aí três minutos de conversa, ela já fica. Não, porque eu tô indo nessa nova terapeuta. E é uma terapeuta muito holística. E ela fala que a gente não pode tomar banho com frequência. Rico tem dessas coisas. Então as neuras, umas paranoias. Tipo assim, o povo vai criando essas neuras e essa paranoia. É porque é de rico que eles querem tirar o dinheiro, né? Então tem que ficar criando o quê? Golpe? Pra achar que o rico vai ter salvação. Ó, difícil a gente achar um rico que tenha nascido rico. E que tenha a cabeça no lugar. Porque é tudo desviado. Tudo, tudo, tudo. E ela... Eu tô falando isso com o maior respeito. Mas assim, é porque ela provou que ela não é uma pessoa muito equilibrada. E eu falo isso com todo o respeito possível. Inclusive, acho que ela podia tomar banho. O Mod Sam cria da mãe Lucinda. Gente, esses roqueiros... Esse é o vídeo que eu vou fazer mais cara de nojo de todos os vídeos do canal. E olha que eu nem estou falando dela que rima com o canal. Assim, comenta aí. O Mod Sam... O cabelo... Eu acho que ele é bafudo. E tem cheiro de boloíza de cigarro. Por mais que ele não tenha barba, eu acho que já impregna na pele. Porque assim, quando sua pele é toda cheia de óleo e suor... Ela gruda, sabe? Faz assim, ó... Que nojo! Essa próxima pessoa que eu vou falar aqui... Eu não sou de passar pano. Você sabe disso. Eu sou bem honesto. Porém... Eu acho que... Assim como a personalidade dele... Ele engana. Porque o exterior... Tudo bem que não é a melhor fachada do mundo. Mas a personalidade... Ai, ele é tão bonitinho... E digo mais... Eu acho que ele surpreende. Ele fuma? Ele fuma. Mas eu acho que ele faz questão de estar cheirosinho com o banho e dia. Post Malone. Confesso que eu acho que ele tem um charminho. E como eu gosto, assim, de romantizar a vida em alguns casos... Eu acho que ele é uma pessoa que toma banho. Posso estar te surpreendendo com tal afirmação? Talvez. Mas... Se ele faz questão de mexer na cara toda... Encher de tatuagem... Você vê que ele tem uma preocupação e um acompanhamento. Sinceramente, eu acho o Post Malone bem gostosinho. Pra não quebrar essa imagem da minha cabeça... Eu acho que ele vai ser o primeiro álcool engeonizado... Nem eu sei falar a palavra que eu escrevi aqui. Álcool engeoneizado da nossa lista. O Ben Affleck, bolognese de cigarro... É aquele homem chucro. É aquele homem grosseiro. É aquele homem que adora uma... Uma cachaça. E ele tem aquele futum de cachaça que você sente de longe. Sabe quando você chega em casa, assim... Abre a porta e sobe aquele cheirão da querosene? É o Ben Affleck. É o Ben Affleck. Billie Eilish. Eu acho que ela tem subaqueira de verão. Que assim... Novinha. Muitos hormônios acontecendo ali. Dentro e fora, né? Tudo a flor da pele. Coisa que a pele dela também deve sentir muito... Quando ela passa em lugar quente. Eu tive o desprazer de assistir o show dela no Lollapalooza. Porque eu queria estar assistindo do Lil Nas. Mas se eu tivesse ido... Eu ia perder do meu bando. E aí eu fiquei lá com cara de cu. E essa menina pula tão energia. E eu fico pensando que ela não tem cara de que toma banho. Ai, que a família dela é meio tilelê. E aí eu acho que deve vir com as conversas. Ô gente, eu já morei fora. Se eu ouvisse o que eu ouvi... Tipo assim... Gente endinheirada. Com alto grau de instrução. Porca! Uma porca! E eu acho que a Billie Eilish tá nessa leva. Ela ainda é nova, né? Tá aprendendo sobre a vida. E eu espero que ela melhore. E assim... É uma coisa o quê? De um escovão. Uma água sanitária. Uma esfoliação de água sanitária. Já resolve. Já tira aquela película de subaqueira agarrada. E eu acho que ela consegue disfarçar nos tempos frios. Mas nos tempos quentes. Aí que a bicharada toda fica acordada. A Britney. Eu já tinha fechado os nomes. E aí eu coloquei o dela. Por quê? Tava esquentando uma água. Pra fazer um chá. E aí eu pensei assim... Nossa, água quente, né? A gente usa pra limpar sujeira. Etc. E tal. E eu fiquei assim... Na hora me veio o... Olhar da Britney. Já percebeu que essa maquiagem... Não tem cara de que é lavada com constância? E aí eu fiquei preocupado. Porque assim... A Britney tem uma subaqueira de verão também. Por mais que ela more num lugar quente. Eu acho que ela deve usar muito perfume. Sabe aquelas peruas? Que assim... Ela parece bem produzida. Mas na verdade... É com mau gosto. Eu acho que a Britney tá ficando assim. Entendo. Tudo que ela passou. Eu sou muito fã da Neide. Mas... Temos de concordar. Que é preocupante a situação dela, né? Eu acho que ela fica muito tech. White trash. Com essa. Maquiagem muito forte. É a pele muito bronzeada. O cabelo mal cuidado. Ô gente... Alguém intervém na Britney? Aqui ó... Eu não tenho uma categoria específica... Que cabe o DJ Khaled. Mas eu acho que ele é da sessenta. Porque assim... É aquele homem que deve usar aqueles perfumes amadeirados. Que sai do banho e tá igual a sauna. O banheiro. Mas... Pelo que eu li... Eu acho que ele deu uma declaração. Eu não quis averiguar. Porque eu fiquei com nojo. Mas olhando pra cara dele... Você vai concordar com o que eu vou dizer. É aqueles homens chucro. Ignorante. Que... Não deve limpar lá por detrás. Onde sai o número 2. Que foi assim... Nós... Nós machos... Eu não chego nem perto de um dedo no meu furico. Então eu acho que assim... Deve ter... Não precisa continuar. Camila Cabelho. Eu acho que ela é sessenta também. Nossa... Eu olho pra cara dela... Já me dá uma vontade assim... De tomar um banho. Sabe por quê? Eu acho que ela tem aquele suor pregado. Acho... Que sim... Tem como reverter. É uma coisa de uma terapia cognitiva comportamental. De tipo assim... Camila. Olha os benefícios que o banho pode trazer na sua vida. Aí dá um... Estala assim... E ela... Sim... Vou tomar banho. Aí começa a passar um lenço umedecido. Antes de entrar no banho. Com esfoliante, né? Também. Pra tirar aquela camada mais grossa. Mas acho que ela é daquelas que assim... A testa suada. E aquele suor. Que já tá ali há algum tempo. Que sadias. E cria uma aura pesada. Menina anda até mais devagar. De tanto que a sobaqueira dela pesa. Eu acho que o cabelo dela deve ser muito oleoso. Um cheiro de virilha azida. Ai... Eu acho que a cabela cabelada não é cheirosa. O Charlie Sheen. Ele tá aqui do lado do Benavra. Que não é a tua. Eu estou um pouco enjoado. Só de ter que falar do bolo e ressalto de cigarro. De novo. Eu acho que pra mim é o pior. Cachaceiro. E aí deve comer aquelas comidas ruins. É um que não sabe cozinhar. Ninguém vai aguentar ficar perto dele. Por causa do cheiro de cachaça que ele exala. Essa categoria pra mim é a mais problemática. E só tem barra pesada nela. Mas enfim. É daqueles homens que você entra no mesmo cômodo que o dele. Esconde isqueiro. Esconde fósforo. Esconde incenso. Não adianta acender incenso. Porque na menor das faíscas. O cheiro de cachaça. Que toma conta do ar. Ele vai entrar em combustão. E aí vai ser uma riscada de fósforo. E uma ogiva nuclear. Porque você acha que só riscar o fósforo vai dar um foguinho? Não. É uma mistura de cheiros. Aqui. Essa categoria do bolo e ressalto de cigarro. É aquela pessoa que gosta de um goró. Gosta de um cigarro. E não gosta de tomar banho. Demi Lovato. Subateira de verão. Por quê? Essa maquiagem pesada. Essa pele bronzeada. Eu duvido que a Demi tem paciência. De chegar em casa. Tirar maquiagem. Tomar um banho. Ainda mais que ela tá nessa fase mais. Ai. Vou cantar todas as músicas que eu já cantei. Só que agora é em rock. Gente. Trabalhar que é bom. Nada. Você acha que. Se ela não gosta de trabalhar. Que é uma carreira que ela se dedica para. Você acha que ela vai valorizar o tempo dela o suficiente para tomar um banho? É o jeito que a cabeça dela funciona. A gente sabe que tem que tomar banho. Todos os dias. Esfrega tudo. Esfrega não só o joelho. Mas atrás do joelho. O cotovelo. De preferência com a bucha assim. Mais pesadinha. Não precisa ser todo dia passar a bucha. Mas é. Ó. Sentir o corpo. Passar um óleo. Depois do banho. Mas agora que tá frio. Tem que hidratar a pele. O Dominique Fike. Eu acho que ele é bem nojentinho. Boloíra de cigarro. Por quê? É aquele menino que deve ficar fazendo média. Tipo assim. Ai. Olha como eu toco o violão. E o cinzeiro. Transbordando de cigarro. Aquele cigarro fedido. Ou então é que ele fala assim. Ai. Não. É que eu faço meu tabaquinho. Aí fica. Enrolando aquela merda. Daquele cigarro. Nossa. Eu tenho uma antipatinha. E aí a pessoa assim. Sai montada. Né. Ela tem. O pacotinho. Com papelzinho. Aí tem. O que será. Sei lá. O que ela coloca naquele cigarro. E aí fica enrolando. Ai. Que preguiça. Não. É que meu tabaquinho. É muito mais. Ah. Vai tomar no seu cu. Ó. Elon Musk. Eu acho que ele é 60. Sabe por quê? Ele é muito rico. A gente sabe que quanto mais rico. Mais doido. Que é esses homens que vivem de achar. Que tem que ser o mais rico. Porque tem o pau pequeno. E gosta de ficar medindo o pau a todo tempo. É o homem mais infantilizado. Mais birrento. E fala assim. Não. É que eu vivo. A vida do homem mais rico do mundo. E eu posso perder tempo com pouquíssimas coisas. Banho me dá dinheiro? Não. Ah. Então eu não vou tomar. Então eu acho que aquele homem que usa assim. Um banho de perfume. Quem lava a roupa dele. Deve passar por uns maus bocados. Porque deve ser uma roupa fedida. Ai. Nojeira. 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 E assim né. Tem acesso. Quiser. Pode até contratar três pessoas. Pra dar banho nele. Esse homem feio. Nojento. Ai. Odeio o Elon Musk. Deveria fazer um vídeo avaliando bilionários. Ai. Queria. Queria. Emma Stone. Vítima. De calúnia. Porque ela foi em um programa. Acho que do James Corden. E aí ela leu um tweet. Em que a pessoa falava. Que ela deve ter cheiro de urina de gato. E desde então. Essa pessoa não consegue dissociar a imagem dela. Da urina de gato. Eu acho que é uma mentira. Eu amo a Emma Stone. Uma diva talentosa. E que sabe que tem que tomar banho com frequência. Diferente do Fiuk. A gente viu assim. Como que deve ser um dia a dia do Fiuk. O tanto que esse menino fuma. Ele não come direito. Magrelo. Coitado. Aí esse cabelo. Deve reter um cheiro de fumaça de cigarro. E esse tanto de chapéu que ele usa. Deve reter uma oleosidade. Que esse cabelo grande. Essa barba. Você imagina. A mistureba de cheiro que vem ali. Nossa senhora. Eu falo que essa categoria. Para mim. É muito delicada. A Grimes. Por exemplo. Eu acho que ela é subaqueira de verão. Porque. Ela tem cara de viver trancada no quarto. Fazendo as doideirinhas dela lá. Eu amo a Grimes. Tudo bem que ela se envolveu com Elon Musk. Não. Não vou perdoar. Mas a nossa fadinha guerreira. Cibernética. Intergaláctica. Com músicas muito boas. Eu acho que. Como ela se afasta muito da sociedade. Em vários sentidos. Eu acho que. Quando ela sai de casa. Ainda mais que agora que ela é mãe. Ela talvez tenha que sair mais. E tenha até. Diminuído um pouco a porqueira. Mas. Você olha para a cara dela. Você fala assim. Ai vontade de esfregar a cara dela. Passar um bom escovão. Para ver se tira um pouquinho de craca. Eu acho que a Grimes. Não gosta de tirar maquiagem. Eu acho que ela disfarça muito bem. Como ela é canadense. O povo lá no Canadá. Passa muito frio. Porém. Claro que deve ter uma época de calor. Durante o verão. E é nessa hora que a gente vê. A verdadeira aura da Grimes. Verde. Gwyneth Paltrow. Depois do episódio do caldo de osso. Ai que minha dieta. Eu não sei o que. 60. Ai não. Que banho envelhece. As noé que ela deve ouvir. E segue. Não. É porque eu descobri. Que se você não toma banho. Por 5 anos. A sua pele fica 15 anos mais jovem. Me tira. Deixa de ser porca. Eu acho que ela deve passar muito perfume debaixo do sovaco. Junto com aquele desodorante de pedra. Que assim. Funciona. Mas. Não funciona 100%. Tá? Dependendo de onde você mora. Quando eu usei. Ele segurava mais no verão. Do que no frio. Porque frio. Fica aquele tan de roupa. Etc e tal. Dava uma leve escapada. E assim. Tomando todos os cuidados possíveis. Então. Eu acho que ela é da 60. Se ela tivesse um pouco mais de juízo. Com certeza. Ela não ia feder. Aqui ó. Cria da mãe Lucinda. Ele com certeza. Deve ser muito bolonhesa de cigarro. Que é o Tom Lee. Nome podre e nojento. Eu acho que ele já tem tanta craca de sujeira. Que não tem mais conserto. Tal qual o Mick Jagger. Você imagina o bafo do Mick Jagger gente. Esse cabelo dele. Mal cuidado. E por falar em bafo. Jennifer Lopez. É um bato fortíssimo. Que já apareceu em alguns comentários. Pelas redes sociais. Mas também. Em fofocas às cegas. Uma pessoa que. Eu tô em dúvida. Mas que com certeza. Deve ser bafudo. Pelo menos. É o Jared Leto. Ele deve. Parecer meio sujo. Mas eu acho que é só personagem. É que ele é meio aparecido. Agora ele tomou pra si. A personalidade de assim. Ai engraçadinho. Ai que eu quero ser o engraçadinho dos eventos. Mas eu acho que ele não deve ser porco. Assim nesse caso. Porém. Ele é bem padrãozudo. Ele não deve ouvir. Coisas negativas sobre si. Quando pergunta para as outras pessoas. Então eu acho que pelo menos um bafinho ali. Deve rolar. Um que ficou muito marcado como Khal Drogo. É o Jason Momoa. O que você acha que ele é? Você acha que ele tem uma subaqueira. Uma bolonhesa. Eu acho que ele é cheiroso. Vi uns comentários no Reddit. Falando que ele era bem cheiroso. Etc e tal. E eu tô aqui pra testar. Não que eu tenha cheirado ele. Mas eu acho que ele é bem vaidoso. Não acho que ele fede. Eu acho que ele parece que fede. Mas quando você chega. Você sente um cheiro de homem que se cuida. É um perfume bom. Uma barba. Como que fala? Quando você passa óleo. Uma equitada. Jesse Rutherford. Ex da Billie Eilish. Cria da mãe Lucinda. Olha gente. Você olha pra cara dele. Eu já tenho nojo. Johnny Depp. Bolonhesa de cigarro. Você tá pegando? Você tá pegando como que funciona a avaliação. E também o posicionamento dessas pessoas. O Johnny Depp tem muitos vícios. É um cigarro. Uma bebida. É um bem descompensado da cabeça. Eu acho que ele deve tomar banho sim. Que não deve se entregar a porqueira. Porém. Como faz uso de muita coisa. Tem um cabelo grande. Um bigodinho. Vai retendo o cheiro. Que se não toma cuidado. Se instala de vez. Ele tá um passo pra ir pra sessenta. Ou cria da mãe Lucinda. Não sei. Mas um bolonhesa de cigarro. Com certeza deve rolar. A Julia Fox. Eu tenho certeza que ela tem aquele suor. Que assim. Quando a menina tá lá. Conhecendo os prós e os contras da puberdade. E que ela tá entendendo os cheiros dela. Às vezes ela passa um desodorante por cima da sua baqueira. E aí fica aquela mistura não muito agradável. Eu acho que a Julia Fox é naturalmente com suor bem fedendo. E aí se ela não toma banho. Ou tá no calor. Esse suor escapa. E aí que eu acho que ela pertence ao subaqueira de verão. Eu acho que ela gosta de droga. Mas não sei se ela é do cigarro. Se for, perdão. Mas ela tem filho, né? Tem que respeitar a coisa do cigarro perto da criança. Mas eu acho que ela não deve lavar o rosto muito bem. Ela gosta de usar umas roupas bem apocalípticas. Mas eu acho que ela não é muito assiada. Tá igual a Keisha. Eu faço da descrição da Julia Fox a mesma da Keisha. A cara dela tanto que é oleosa, coitada. E assim, ela tem acesso a um pó. A gente sabe disso. Portney Kardashian, você seita. Você seita porque as irmãs já falaram que ela fede. E que ela tá numa fase de assim. Ai, não quero usar desodorante. Que eu sou vegana, sem glúten. Ai, que meus filhos têm uma alimentação muito natural. E eu acho que a Megan Fox tá indo pro mesmo caminho. Eu acho que a Megan Fox tá num bapho. Uma mulher bonita dessa, perturbadinha da cabeça. Pelo menos um bapho ela tem que ter pra compensar na beleza. Não se pode ter tudo na vida. Hoje em dia, ele é álcool engelneizado. Robert Pattinson. Por quê? Realmente, teve uma época que ele não tomava banho. Que ele tinha cara de fedido. Você imagina o cheiro. Se, olhando por foto, a gente já achava que ele era fedido. Você imagina pessoalmente. Porém, ele começou a fazer uns papéis mais sérios. Virou embaixador da Dior. Ou Chanel. Dior. Então, eu acho que eles falaram assim. Olha, parte do contrato, já que a gente também vende perfume. É você cuidar, né? Ser mais assiado, etc e tal. Então, ele voltou para o caminho de Cristo, de banho e tomado. No último texto, Alame, não acho que ele é muito das drogas, não. Então, ele não vai ser bolonhesa de cigarro. Mas, ele vai ser subaqueira de verão. É aquele menino que guarda um CCzinho. Por quê? E francês. Eu já fui na França. O metrô foi uma das piores experiências da minha vida. Que era um povo de casaco guardando a subaqueira debaixo de camadas e camadas de roupa. Francês não é chegado no banho. A gente sabe disso. Ele deve ter um cheiro de queijo fermentado na virilha. E um pouquinho de notas cítricas na subaqueira dele. Coitada da Kylie. Se bem que eu acho que a Kylie... Ele chega lá na casa dela e fala assim. Timotei, a gente tem que fingir que a gente está namorando. Vamos tomar banho junto? Botar uma música boa, uma Beyoncé. A gente faz a unha, depilar as pernas, etc e tal. Bate a gilete no box. E aí a gente vai sair. O box vai estar aquela sal no povo. Vai falar assim. Nossa, transaram. Até a perereca da Kylie ficar ardida. O pau dele que é mais fino. Tem sido igual um apontador na hora que... Deu o negócio ali com a Kylie. O pau saiu mais fino ainda. Deslobear essa menina. Vai sumir com o pau dele. Esse é outro pau. Fé de Davidson, gente. O primogênito da mãe Lucinda, né? Ele que fundou o lixão. Eu não entendo como que pegou tanta mulher bonita. Mas aí depois eu pensei. Breno. Elas eram brasileiras. Tem o nível de assiamento que a gente tem? Não tem. Então elas caem nas armadilhas do homem fedido. Ai não, aquele teu pau usando... Gente, você imagina? A carniça que deve subir quando o Pete Davidson abaixa as calças. Deve ser esverdeada a virilha dele. Ai que nojo. Camila. Eu acho que a boca dela é podre. É isso. Esses dentes feios. A hora é carcomida. A gente vê que ela não é boa pessoa, né? A aura pesada. E eu acho que o Charles vai na mesma. Mas ele não tem consciência de que ele tem bafo. Eu acho que ele é vaidoso. Passa os perfumes fortes dele. As roupas até duras aqui, ó. Debaixo do sovaco. Eu acho. Esse Russell Brand aqui, que é o ex da Katy Perry. Eu odeio ele. Odeio. Eu acho que ele deve ser cessezento. Cessezento também. Sovaco duro nas blusas que ele usa. Ai que nojeira. Chulezento. Esse cabelo dele deve ser fedido. Ele deve ter cracas e cracas no cabelo. Ai que nojo. O Chaya, Chaya, Chaya. Como diz a Olivia Wilde. Chaya, Chaya, Chaya. Chaya. Chaya, Chaya. Chaya dá a porqueira e vai tomar um banho. Gente. O Chaya Labolf era um adolescente muito promissor. O que aconteceu que ele ficou tão endoidado da cabeça? Hollywood mexeu muito com ele assim? Eu sou o maior fã da minha gov. Que é a esposa dele. E mãe do filho da filha dele. Esse homem é safado. Perturbado da cabeça. Eu acho que ele começou a mexer com a cia. E deu ruim na vida dele. Mas será que eu investigo? Que eu não entendo. Ó gente. Faltou mais nome aqui. Eu ia colocar o Ezra Miller. É um povo que sai do trilho, né? Fora da casinha. Aqui, ó. Eu acho que ele é cheiroso. Ele tem cara de ser um caveirão álcool em gel neizado. Por quê? Por mais que a Courtney seja assim das terapias alternativas. De evitar banho, etc e tal. Eu acho que o Travis é cheiroso. Eu acho que ele não deve ser fedido. Porque ele se preocupa com a saúde. É um bom pai. Então tem que dar um bom exemplo para os filhos. Eu acho que o Chuva, o filho da Courtney não gosta de tomar banho. Então eu acho que o caveirão é cheiroso, né? É um caveirão lustrado. Os ossos bem cuidados, etc e tal. E por último, Travis Scott. O que você acha que o Travis faz? Você acha que o Travis cuida da saúde dele? Eu acho que ele adora uma verdinha. Então, eu acho que aquele tipo de pessoa que você abre o cômodo que ele tá. Você perde até um pouco do ar. Ó. Puxando aqui no pulmão. Aquele ar pesado. Mas com a minha azeda. Eu acho que ele deve ter esse tipo de cheiro. Então, já que tá atrelado aqui, ó. O mau cheiro ou algum vício. Bolonhesa de cigarro. Gente, faltou nomes, tá? Eu ia colocar aqui o Ashton Cutter e a Mayla Kunis. Porque o Ashton Cutter fica, assim, uma coisa de semana sem tomar banho. Faltou o Ezra Milley. Faltou também a Mayla Kunis. Que mais você acha que faltou? Eu acho que eu cobri bem aqui. Ia amar fazer uma parte 2. Que você sabe que eu amo esse tipo de assunto. Principalmente quando eu trago aqui, ó. O tal do Tair List. E aí, eu quero saber o que você achou dessa lista. Quem poderia estar aqui. E muito obrigado pela sua companhia, viu, meu cristal. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, neném. Muito cheiroso, por sinal.